Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Magazine LanceMZ. Vamos levar até assim as notícias que marcam a atualidade desportiva nacional. Começamos com o Moçambola, onde teremos um clássico de futebol moçambicano na segunda jornada desta competição. Frente a frente estarão as equipas do Desportivo Maputo e o Ferroviário, também da capital do país. Uma partida que vai ter lugar já na tarde de sábado. A festa do futebol moçambicano prossegue este fim de semana e com a abertura da segunda jornada a ser um embate entre dois gigantes, Desportivo Maputo e Ferroviário, também da capital do país, que vão protagonizar o primeiro clássico da temporada, quando pelas 15h30min de sábado se encontrarem no campo da Liga Desportiva em Anjane, na Matola. Apesar das duas equipas encontrarem-se em situações diferentes no que tange aos objetivos na prova, o jogo não deixa de acicletar o interesse dos amantes do futebol moçambicano, que serão impedidos de testemunhar ao vivo esta partida, mas certamente serão pregados à transmissão televisiva deste encontro. A atravessar dificuldades financeiras notórias, o Desportivo Maputo entra para este Moçambola com o objetivo de assegurar quanto antes a manutenção no escalão máximo de futebol moçambicano. Porém, a equipa orientada por Rogério Mariani, que assumiu a equipa em dezembro, tem estado a trabalhar para dar o melhor de si na temporada, tendo na jornada inaugural registrado um empate a duas bolas na deslocação ao terreno do Machedi de Mokuba. Já o Ferroviário de Maputo entra para o Moçambola com o claro objetivo de chegar ao título, que lhe foge desde 2016, o último ano em que os locomotivas conquistaram o troféu de campeão nacional. Por isso, a direção dos locomotivas manteve a estrutura da temporada passada, a começar pelo treinador Daúdo Razak, para além da contratação de jogadores que vieram reforçar alguns setores na equipa. Na abertura do Moçambola, os locomotivas não foram além do empate a zero diante da União Desportiva do Sungo. Nos últimos dez anos, o histórico é favorável ao Ferroviário de Maputo, que venceu seis jogos contra três do Desportivo Maputo, tendo-se registrado três empates. No entanto, na temporada 2019, os alvinegros foram mais felizes ao vencerem por um zero a primeira volta e ao empatarem a zero no jogo da segunda volta do Moçambola, em partida realizada no Estádio da Machava. É com esse cenário que as duas equipas vão se encontrar neste sábado, numa partida que terá a arbitragem de Wilson Muianga, que será auxiliado pelo internacional Arsenio Marengula, primeiro assistente, e Olinda Augusto será segundo assistente. E Emanovo será quarto árbitro do encontro. Depois de ter perdido no seu jogo o inaugural desta edição do Moçambola 2021, o Costa do Sol recebe este domingo, no seu campo, a turma do Incomate de Chinovane, que vem de uma vitória diante do Test África do Chimun. Os campeões nacionais não vão poder contar com aquele que foi o autor do único golo que eles marcaram na cidade da beira. Nada mais, nada menos que Telinho, que saiu lesionado deste jogo, por isso vai desfocar a equipa de Horácio Gonçalves. Depois de ter sido eliminado das competições africanas, o Costa do Sol está com a concentração máxima nas provas internas, nomeadamente Taça de Moçambique e Campeonato Nacional de Futebol, vulgo Moçambola, sendo que nesta última competição, o objetivo passa por defender o título conquistado em 2019. É com este foco que os canarinhos vêm trabalhando sob batuta do treinador português Horácio Gonçalves, que diz que a sua equipa está pronta para a estreia no Moçambola 2021, que vai acontecer fora de portas, concretamente no Caldeirão de Chiveve, diante do ferroviário de Maputo. Nós temos o Telinho com uma fissura provocada por uma entrada muito grave, claramente abusiva no jogo, vai ficar dois meses fora do contexto futebolístico, temos o Nilton também dois meses fora da planificação desportiva e temos o Isaac que vai retomar esta semana. De certeza que são jogadores fundamentais para a equipa, mas nós temos um plantel que alimenta isso. Quando sai um, eu tenho a certeza que no final de semana, ou contra o Encomando, não iremos sentir falta de nenhum jogador, porque o plantel está recheado e sai um, entra um. É assim como Costa do Sol. O Costa do Sol promete apresentar-se no Chiveve na sua máxima força, contando com todos os jogadores do plantel, com exceção de Nilton, que ainda está a recuperar de uma lesão. O capitão da equipa, Isaac de Carvalho, diz que o estado de espírito competitivo do plantel... Não é um jogo de se redimir, mas é um jogo de fazer aquilo que o Costa do Sol sempre... Nós queremos fazer isso na beira, não conseguimos. Temos essa chance de fazer isso contra o Encomando. Temos que ir com muita humildade e respeitar o adversário, porque não é um adversário assim tão simples também. Só temos que fazer o dever de casa e chegar no final de semana, procurar os três pontos. O Costa do Sol não é uma equipa que planificou ganhar apenas na primeira jornada. Nós temos um plano de trabalho que nos vai permitir ganhar o campeonato nacional. Por isso, a primeira jornada não nos diz nada. Não é essa que nos vai dar o campeonato. Ainda faltam 22 jogos, 23 jogos. E como tal, o nosso objetivo, é claro, é a conquista do campeonato e não ganhar apenas a primeira jornada. Não aconteceu. As condições meteorológicas eram muito más. Não nos adaptámos ao terreno, mas devíamos tê-lo feito. Devíamos estar preparados para tal, mas não conseguimos. Mas, mais uma vez, o nosso objetivo, é claro, não é ganhar a primeira jornada, mas sim ganhar o campeonato nacional e a Taça de Moçambique. É o costume. O Costa do Sol é o campeão em título. O objetivo é vencer a próxima jornada e por aí fora. Nós queremos ser campeões e quanto mais pontos sumarmos, quanto mais vitórias tivermos, mais possibilidade temos de ser campeões. Refira-se que o Costa do Sol é o clube com o maior número de títulos de campeão nacional de futebol, tendo em 2019 conquistado o seu décimo troféu. O treinador da Liga Desportiva de Maputo, Ali Hassan, lamentou o facto do seu plantel ser maioritariamente constituído por jogadores jovens e inexperientes para o Moçambola. Hassan reclamou ainda o facto da direção do seu clube não ter podido contratar jogadores de nomeada para esta temporada. Depois de ter colocado na mesa a possibilidade de desistir do Moçambola, a Liga Desportiva de Maputo estreou-se com derrota no Campeonato Nacional de Futebol, diante de um clube debutante na competição, o Ferroviário de Lixinga. O treinador principal da equipa, Ti Aniane, Ali Hassan, lamentou a qualidade do plantel com que a formação se apresenta na prova, bem como a falta de capacidade do clube em contratar jogadores de nomeada, como sempre, foi apanágio da coletividade. Para quem testemunhou a partida do último domingo, foi notório o facto de a equipa de Ali Hassan ser composta por novas caras, estando ausentes, figuras como Momeda Di, entre outros, que faziam parte da espinha dorsal da equipa, sendo que agora a formação é composta por muita juventude, o que para o treinador não é aconselhável, atendendo a competição a que estão a participar. Depois deste jogo, a própria direção poderá tirar alguma ilação daquilo que nós necessitamos. Eu penso que uma equipa de jovens num campeonato como o Moçambola não é aconselhável. Digo isto porque joguei futebol e eu sei o quanto é jogar, estar dentro do campo e estar fora. Fizemos tudo o que foi possível para tentar adquirir alguns jogadores que podiam dar alguma consistência à equipa, mas eu penso que não foi possível. Não foi possível, não foi por falta de vontade nossa, mas eu penso que por outras forças que regem aquilo que é o futebol da liga, acabamos por manter esta equipa de jovens muito novos e tentar fazer um trabalho atorado que poderíamos fazer, digamos assim, um campeonato mais tranquilo e tentar chegar ao fim do campeonato. Depois de ter conquistado quatro títulos de campeão nacional em 2010, 2011, 2013 e 2014 e em 2019 ter estado à beira da despromoção, a Liga Desportiva do Maputo vai participar no Moçambola 2021 com ambições modestas. A principal ambição eu penso que é manter a equipa no Moçambola e tentar fazer o melhor. Eu penso que fazer o melhor é dar o melhor de nós e procurar dignificar uma liga que ao longo de 10, 15 anos foi a hegemonia do futebol nacional. Então é preciso que os jogadores tenham esse ensinamento, saber que esta equipa é uma equipa que já foi campeã várias vezes e tentar dar o seu máximo para poder dignificar o nome da liga. Na próxima jornada, a Liga Desportiva do Maputo tem uma deslocação difícil à Vila do Sumo, onde deverá defrontar a União Desportiva, que não foi além de um empate a zero na sua deslocação ao estádio da Machava diante do Ferroviário de Maputo. O Ferroviário de Lixinga vai abordar o Moçambola jogo a jogo e pretende, nas primeiras quatro jornadas desta competição, ganhar ritmo competitivo. Quem sim o disse foi o treinador adjunto desta formação, Arnaldo Oana, logo após a vitória por 1-2 diante da Liga Desportiva do Maputo, em jogo que decorreu no pretérito fim de semana aqui na capital do país. Com uma vitória surpreendente no terreno da Liga Desportiva do Maputo, o Ferroviário de Lixinga ganhou os holofotes da primeira jornada, visto que a partida em que venceu por 1-2 tratou-se da estreia absoluta das locomotivas de Uniasa no Moçambola, o Campeonato Nacional de Futebol. Arnaldo Oana, treinador adjunto, diz que a sua equipa vai abordar a prova jogo a jogo e pretende ganhar ritmo competitivo nas primeiras quatro jornadas da competição. A vitória diante da Liga Desportiva, um clube habituado a lutar pelo título, surpreendeu aos analistas, sobretudo pelo facto de os locomotivas terem se apresentado em campo sem três jogadores e o seu treinador principal, Antoninho Muxanga, que estiveram ausentes por suspeitas de estar contaminados com o novo coronavírus. O jogo do último domingo foi o primeiro realizado pelo Ferroviário de Lixinga, que não teve a oportunidade de realizar jogos de controle antes do início do Moçambola, pelo que Arnaldo Oana considera esse como o principal obstáculo a ser enfrentado pelos seus pupilos. Nós preparamos a equipe para que todos os jogadores estejam bem, porque contámos com isto, qualquer treinador, eu lembro de ter ouvido um dos treinadores portugueses a falar disso, que quem é que passa mal com isto somos os nossos treinadores, porque depois ficámos privados de alguns jogadores, muitas vezes proponderantes. No nosso caso, ficámos com três jogadores, contámos o que eles fazem jogar, mais um míser, que é mais um reforço, então mais felizmente conseguimos alcançar aquilo que era o nosso principal objetivo, que era vencer o jogo. Os que estiveram, fizeram um bom jogo, daí que não se notou tanto a falta dos outros. Isso demonstra que nós temos um espírito do grupo, apenas, entre aspas, falta-nos o ritmo competitivo, vamos adquirindo jogo a jogo. Nós acreditamos que nas primeiras quatro jornadas estaremos já a fazer jogos de controle, não é? Não porque esteja a desprezar quem quer que seja, mas é a realidade, mas mesmo assim iremos ombrear com quem quer que seja, porque em termos de capacidade física notou-se claramente que estamos bem. Na segunda jornada do Moçambola 2021, o Ferroviário de Lixinga vai receber ao Ferroviário da Beira, que no jogo da primeira jornada derrotou ao Costa do Sol por três bolas a uma. Já dissemos que o Moçambola roda este final de semana a sua segunda jornada. Vamos ver quais são os jogos desta jornada e como está a tabela classificativa à entrada para esta ronda. O clássico entre o Desportivo Maputo e o Ferroviário também da capital do país abre este sábado a segunda jornada do Moçambola 2021. Eis o calendário completo dos jogos. Black Bulls, NH Futebol Clube de Vila Ancunos, União Desportiva do Songo, Liga Desportiva de Maputo, Ferroviário de Nakala, Machedi de Mucuba, Testa África do Chimoio, Ferroviário de Nampula, Costa do Sol, Incomate de Sina Vani. Todos estes jogos terão lugar domingo pelas 15 horas e 30 minutos. A classificação é liderada pela NH de Vila Ancunos com três pontos, os mesmos que o Incomate de Sina Vani, Ferroviário da Beira, Black Bulls e Ferroviário de Lixinga. O Desportivo Maputo está na sexta posição com um ponto em igualdade pontual que o Machedi de Mucuba, União Desportiva do Songo e Ferroviário de Maputo. Sem qualquer ponto estão as formações do Ferroviário de Nampula, Liga Desportiva de Maputo, Costa do Sol, Testa África do Chimoio e Ferroviário de Nakala. O Campeonato Nacional de Futebol Moçambola está a ser disputado à porta fechada e os adeptos da Raça Alvinegra, a massa associativa do Grupo Esportivo Maputo, decidiu ter uma forma original de apoiar o clube, comprando bilhetes virtuais para acompanhar a sua equipa. Este valor é entregue à direção do clube no sentido de minorar as despesas de participação nesta prova. É uma iniciativa inédita no futebol moçambicano. Os adeptos do Grupo Esportivo Maputo decidiram levar a cabo uma campanha de engariação de fundos para a equipa principal de futebol, enquanto o Moçambola decorrer à porta fechada como consequência das medidas adotadas para fazer face à pandemia da Covid-19. Este gesto surge em resposta para minorar as dificuldades financeiras que o clube atravessa e que poderão agravar-se face à falta de receitas oriundas da bilheteira. A iniciativa já resultou na engariação de 25 mil meticais, resultante da compra de bilhetes virtuais por mais de 200 sócios, adeptos e simpatizantes do clube. Alvinegro e o mesmo valor é referente ao jogo da primeira jornada, na qual o Esportivo empatou a duas bolas diante do Machedi de Mucuba. Tudo começa quando o coração sofre por ver o Grupo Esportivo Maputo passar por situações críticas e que não espelham a grandeza do clube. E decidi desenvolver uma política esportiva que possa convencer a maioria dos adeptos e simpatizantes do Grupo Esportivo Maputo a abraçarem a causa. Foi daí onde tentei formalizar o projeto, lancei nas plataformas ou nas várias plataformas de Grupo Esportivo Maputo, estou a falar do WhatsApp nesse caso, né? Por sinal, está tudo correndo bem. Está tudo correndo bem. E esse projeto iniciou acessivelmente em dez dias e só implementei no último sábado. Até então, já foram comprados mais ou menos 251 bilhetes da primeira, aliás, foram comprados 251 bilhetes na primeira jornada, precisando da primeira jornada. E estamos aqui mesmo para fazer a entrega do cheque resultante dessas contribuições da primeira jornada. Para a Comissão de Gestão do Clube, que está a caminho do seu centenário, este gesto vai contribuir para menorar nas despesas semanais para a equipa principal de futebol, sendo que o mesmo servirá para a cobertura de algumas necessidades básicas para a preparação diária da equipa orientada por Rogério Mariani. Em nome do Grupo Esportivo Maputo, nós levamos a iniciativa tida pelo sócio do Grupo Esportivo Maputo para contribuírem para o bem-estar do esportivo. Neste momento, o esportivo, como vocês saberem, está em uma situação um pouco brilhante. Estamos com falta de financiamento, não temos publicidade, não temos nada. Temos neste momento, então, a iniciativa do sócio foi muito boa e nós achamos que podiam continuar e nós, desportivo, só agradecemos com isso e achamos que ele deviam continuar para nós podermos sair da situação que encontramos neste momento. Agora, nós, neste momento, estamos a tentar com muitos parceiros, a ver se podemos ter mais alguns parceiros que possam nos ajudar. Temos alguns, mas ainda faltam alguns que ainda não tiveram uma mão mais direta para nos dar, mas já tivemos um sinalzinho que eles, dentro de dias, vão nos dar uma mãozinha para não sairmos da situação, que é o transporte, que é a carrinha que já temos neste momento, com um parceiro que também já nos deu, mas alguns parceiros que já vão dar até combustíveis e tudo isso ali. Então, já aguardamos para receber esses bens todos, para ver se saímos da situação que não encontramos neste momento. Refira-se que os adeptos alvinegros pretendem levar a cabo esta campanha, enquanto durar as medidas implementadas pelo governo sambicano, que decidiu pela realização dos Jogos de Moçambola à porta fechada. Os postes Agimilton Ribeiro, do Costa do Sol, e Ivan Mutomene, que alinha em Portugal, estão a ser observados pela equipa técnica da seleção nacional de basquetebol de Moçambique, que prepara a presença do combinado nacional nos Jogos que vão ter lugar em Aundê, nos Camarões, a contar para a terceira jornada de qualificação para o A4Basket. Moçambique entra no último mês de preparação desta participação. A seleção nacional de basquetebol do Sérgio Masculino entrou para o último mês da sua preparação para a terceira janela de qualificação ao A4Basket 2021, que terá lugar de 19 a 21 de fevereiro em Aundê, nos Camarões. A tripla técnica, chefiada por Miguel Guambe, decidiu alargar o leque dos jogadores a observar para essa importante missão e é nessa perspectiva que está de olho nos postes Agimilton Ribeiro, do Costa do Sol, e Ivan Mutomene, que evolui na associação de basquetebol abicastrense da segunda divisão portuguesa, que poderão aumentar a altura e reforçar a luta debaixo da tabela no cinco nacional. Agimilton Ribeiro tem 24 anos e mede 2 metros e 7 centímetros, enquanto Ivan Mutomene está com 19 anos e tem 2 metros. São dois jogadores a ter em conta no projeto de renovação da seleção nacional, segundo revelou Miguel Guambe, o timoneiro da equipa de todos nós. Daqui internamente foi já há uma semana ou duas, foi integrado o Ivan Machaba, ontem foi integrado o Asmilton Ribeiro, mas é mesmo com o intuito de começarmos já a preparar uma seleção com o pessoal mais jovem. Neste caso específico, por exemplo, o Asmilton é dos jogadores mais altos que nós temos e talvez dos mais jovens, então achamos também que seria uma forma de estarmos já a fazer a renovação. Exteriormente também, tanto o Kendall nos Estados Unidos como o Jeremias Manjati e agora o Ivan Mutomene são jovens, portanto um de 19 e outro de 22, portanto são também nessa perspectiva de uma renovação da nossa seleção. Vamos ter também, contar com o Nelson de Justias, que é um jogador já experiente, também ao jogar em Portugal, mas também é da geração destes que estão aqui. Então, penso que estes reforços, estes prováveis reforços são bem-vindos e vão nos dar um bocadinho mais coesão. Portanto, estamos à espera que possamos também trabalhar com eles um tempo antes para eles se intrusarem com esta fase que os outros estão a fazer na ausência deles. O selecionador nacional reagiu à indicação de A1D nos Camarões como a sede da próxima janela de qualificação, tendo referido que é indiferente pelo facto de a seleção já estar a trabalhar com o pensamento de que terá que jogar esta etapa de apuramento fora de portas. Pessoalmente não conheço A1D, mas estou confiante que se a FIBA elegeu-lhes para fazerem a prova é porque eles têm condições para que isso aconteça. Para nós sempre seria fora de casa, então não sei se faz muita diferença. Mas temos de confiar que vai ser um local com as condições necessárias e nós mantermos a concentração que já tínhamos no trabalho que estamos a desenvolver. Com nove sessões de treinos já realizadas e há um mês de realização da última etapa de qualificação, a tripla técnica trabalha com o intuito de melhorar os aspectos defensivos por forma que se apresente em melhores condições quando comparado com a prestação ocorrida na janela de Kigali. Portanto, ainda estamos dentro da primeira fase até ao 12º treino. Hoje estamos a fazer o nono. E o que estamos a fazer neste momento ainda é introduzir, só para a filosofia do jogo que queremos aplicar, portanto os sistemas que temos que usar, principalmente a filosofia defensiva. Portanto, para nós ganharmos qualquer jogo precisamos de irmos ter a bola connosco e temos que fazer um grande esforço para termos a posse da bola. Então estamos a querer mentalizar a nossa equipa que tem que haver muito mais esforço nesta fase de jogo que é a defesa e, evidentemente, a organização ofensiva. Dentro em breve, a seleção entrará para a segunda fase de preparação, na qual fará 12 dias de treinos bidiários, por forma para fazer 24 sessões de trabalho, dando outra dinâmica na preparação do combinado nacional que deverá no mínimo ganhar ao Quênia por 18 pontos de diferença para marcar presença no Afro Basque 2021, a ter lugar em Kigali, no Ruanda. Os jogadores Hugo Martins e Edson Monjan fazem uma avaliação do decurso dos trabalhos da seleção nacional de basquetebol que decorrem aqui na capital do país. Após as primeiras nove sessões de treinos, o extremo Hugo Martins e o poste Edson Monjan fazem um balanço positivo dos trabalhos da seleção nacional de basquetebol, Sénior Masculina, rumo à terceira janela de qualificação ao Afro Basque 2021. Para Hugo Martins, que esteve na anterior janela que decorreu em Kigali e que participa nos trabalhos desde 20 de dezembro, a integração dos novos elementos no espaço da seleção está a decorrer a contento. Eu acho que os treinos estão a correr muito bem, desde que iniciamos a preparação a dia 20 de dezembro. A cada sessão nós vamos fazendo um upgrade, a cada sessão nós vamos melhorando nos aspectos técnico-táticos, na coesão de grupo e, na minha ótica, estão a ser muito bons. Quem também faz a avaliação positiva do decurso dos trabalhos é o poste Edson Monjan, que esteve ausente da anterior etapa por lesão. O trabalho está a decorrer bem, o grupo está a ficar mais coeso, e, bem, o resto vamos vendo, né, com só tanto tempo. Não é fácil trabalhar assim, tipo, somos um grupo jovem e a ideia agora é o grupo ficar mais coeso, ficar mais unido. Com a definição do local de realização da próxima fase de apuramento, os jogadores consideram que deve ser motivo para que estejam mais concentrados de modo a atingirem boas performances em Iaonde. Apenas deu-nos um sinal de que já existe local de prova e que temos que estar mais concentrados. Portanto, já existe local, já existe data, que estamos praticamente a menos de um mês e isso tem que nos dar mais motivação para trabalhar e temos que estar mais focados na data e na prova. Na sua perspectiva, o que é que se deve aprimorar neste um mês que falta para terminar a preparação? Bem, eu acho que nós devemos estar mais unidos, né, o grupo deve estar mais unido, a coletividade nacional deve estar mais unida, deve dar-nos suporte para que em Iaonde aconteçam boas coisas. Nesta altura, os trabalhos da seleção nacional contam com o grosso dos jogadores pré-convocados, com a exceção dos atletas do Ferroviário da Beira, que deverão juntar-se ao Combinado Nacional antes do início dos treinos diários. O importante agora é focarmos em nós mesmos, melhorar alguns aspectos técnicos e táticos. temos aqui um bom grupo, com força e vontade de trabalhar. E assim fizemos mais uma edição do programa Magazine Lance MZ. Foi um enorme prazer ter estado na sua companhia. Voltaremos a estar consigo numa próxima ocasião. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti